A Bíblia e o Celular Já imaginou o que aconteceria se tratássemos a nossa Bíblia do jeito que tratamos o nosso celular? E se sempre carregássemos a nossa Bíblia no bolso ou na bolsa? E se déssemos uma olhada nela várias vezes ao dia? E se voltássemos para apanhá-la quando a esquecemos em casa ou no escritório? E se a usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos? E se a tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela? E se a déssemos de presente às crianças? E se a usássemos quando viajamos? E se lançássemos mão dela em caso de emergência? Ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal Ela pega em qualquer lugar Não é preciso se preocupar com a falta de crédito Porque Jesus já pagou a conta E os créditos não têm fim E o melhor de tudo Não cai a ligação E a carga da bateria é para toda a vida Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Nela Encontramos alguns telefones de emergência Quando você estiver triste Ligue João 14 Quando pessoas falarem de você Ligue Salmo 27 Quando você estiver nervoso Ligue Salmo 51 Quando você estiver preocupado Ligue Mateus 6 Versículo 19 Versículo 19 Versículo 19 Quando você estiver em perigo Ligue Salmo 91 Quando Deus parecer distante Ligue Salmo 63 Quando sua fé precisar ser ativada Ligue Hebreus 11 Quando você estiver solitário e com medo Ligue Salmo 23 Quando você for áspero e crítico Ligue 1 Coríntios 13 Para saber o segredo da felicidade Ligue Colossenses Capítulo 3 Versículos 12 a 17 Quando você sentir-se triste sozinho Ligue Romanos Capítulo 8 Versículos 31 a 39 Quando você quiser paz e descanso Ligue Mateus Capítulo 11 Versículo 25 a 30 Quando o mundo parecer maior que Deus Ligue Salmo 90 Anote em sua agenda Um deles pode ser importante a qualquer momento em sua vida E repasse para pessoas que você ama Pode ser que um desses números de emergência salve uma vida